A segunda parte da análise do aterrorizante programa de governo do PT, vocês pediram, eu atendi e agora eu vou pedir pra vocês, claro, se inscreverem aqui no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, vamos bater essa meta de um milhão de inscritos em até o final do ano e mais, preciso da sua ajuda, entra aí no apoia.org barra aqui nessa reta final de campanha, eu preciso do seu din-din pra você ajudar voluntariamente, a gente não usa fundo eleitoral, fundo partidário, vamos impulsionar muito a nossa campanha nessa reta final e eu preciso de você, preciso, entendeu? Eu preciso, eu fiquei aí três anos me lascando por todos nós, por mim também, pela minha família, mas por você também, então agora eu preciso de você, vamos lá, então, é preciso, diz o programa de governo do PT, é preciso garantir a modernização e a ampliação da infraestrutura de logística de transporte social e urbana com um vigoroso programa de investimentos públicos, vigoroso programa de investimento público, a gente já viu isso no governo Dilma, o PAC-1, o PAC-2 e no que que isso resultou? Angra 3 e Belo Monte, que eram geridas pelo Ministério da Dilma, foram alvos de corrupção, considerada a maior obra do PAC-2, era orçada em 41 bilhões de reais. Em 2015, o Tribunal de Contas da União pediu responsabilização da Dilma pelo prejuízo de 3 bilhões no projeto. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, iniciado em 2008, com previsão de entrada em operação em 2013, e que até hoje, até hoje, começou 2018, era pra começar, pra terminar em 2013, estamos em 2022, até hoje não processou uma gota de combustível sequer, com prejuízo de 12 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares do seu dinheiro, do pagador de imposto, imagina, você acorda cedo, você trabalha, você se esforça, você se mata pra sustentar a sua família, pra tentar pagar um plano de saúde, pra tentar pagar uma escola pros seus filhos, e 60 bilhões de reais do seu dinheiro são jogados no lixo, no lixo. Vamos lá, a primeira parte da obra estava orçada em 26,5 bilhões, mas hoje já passa de 30,5 bilhões, segundo a previsão do próprio PAC. O Tribunal de Contas da União também avaliou que o custo da corrupção na obra chegaria a algo em torno de 9,6 bilhões de reais. O Sina Nuclear Angra, né, a conta de ineficiência desta obra ainda pode ser debitada do consumidor de energia, podendo chegar a 20 bilhões de reais. Então, muito do preço da energia cara que você paga hoje é pela ineficiência, pela corrupção e pela incompetência que nós vimos no governo petista, e que hoje nós pagamos na forma de imposto e encargos em cima da nossa conta de luz. A obra, né, também foi alvo da Operação Lava Jato, que constatou irregularidades que levaram à prisão do presidente da eletronuclear, condenada a 43 anos, 43 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tudo ligado à construção da usina. Transposição do Rio São Francisco, inicialmente o custo da obra era 4,5 bilhões. Em 2018, a projeção é que o investimento total seria 9,6 bilhões, quase o dobro do inicialmente provisto. O governo Lula prometeu a finalização em 2012, 2012, demorou mais 10 anos para terminar, né, e o Tribunal de Contas da União encontrou diversos indícios de irregularidades no cumprimento dos contratos da transposição. Então, quando o PT fala em investir em infraestrutura, ele está falando em utilizar dinheiro público para jogar no lixo, ele está falando em utilizar dinheiro público para nos endividar primeiro, porque ele não vai cortar gastos para fazer esses investimentos, eles vão acabar com o teto de gastos, vão pegar o seu cartão de crédito, vão passar para uma empreiteira corrupta, e você vai pagar essa conta e seus filhos, seus netos vão pagar essa conta. Isso é gravíssimo, isso é comprometer as próximas gerações em nome de um cartão de crédito, de um débito no futuro que é para pagar a corrupção. Vamos lá. Recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram com agilidade e dinamismo, veja só, as empresas estatais com agilidade e dinamismo, seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social produtivo. Vamos lá, né, dinamismo e agilidade, correios. Todo mundo que precisa usar o correio, eu tenho usado muito o correio na minha campanha, sabe, né, que dinamismo e agilidade está muito longe de ser sinônimo dos correios, né. O petismo deixou um rombo de 5 bilhões e 600 milhões de reais no Postales, o fundo dos servidores, que foi sangrando por investimentos, no mínimo suspeitos, né. Em 2015, a conta chegou para os trabalhadores, que em alguns casos tiveram um bloqueio de 26% do salário para cobrir a roubalheira. 26% do salário dos servidores dos correios foi cortado para pagar custo de corrupção nos governos petistas. Durante o governo de Lula e Dilma, o fundo foi administrado por companheiros do PT e do MDB. Petrobras. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses por receber propina de 1,1 milhão de reais da OAS, valor equivalente ao preço do triplex e melhorias custeadas pela empreiteira do imóvel. A pena chegou a ser aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão e em novembro de 2019, Lula deixou a prisão depois que o STF derrubou a execução de pena após a condenação em segunda instância. Ou seja, ele foi condenado em segunda instância. O entendimento do Supremo é de que depois de você ser condenado em segunda instância, você era preso. Aí o Supremo mudou o entendimento para o Lula ser solto e todos os outros que não foram condenados com trânsito em julgado. Ou seja, até todos os recursos acabarem, mesmo condenados na primeira instância por um juiz e na segunda instância por vários juízes, ainda assim o sujeito estava livre, como o Lula ficou. Oi! Vamos lembrar o Lulinha, né? O Lulinha em 2003, quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez, ele era funcionário de um zoológico em São Paulo. Todo mundo lembra que o Lulinha era funcionário de um zoológico em São Paulo. Um ano depois, de repente, ele se tornou o primeiro milionário da família Lula da Silva. Ele largou o emprego no zoológico, criou uma empresa de games e vendeu por 5 milhões de reais para a Oi, concessionária do setor. A Lava Jato descobriu que a parceria entre a empresa do filho do Lula e a Oi não terminou em 2004. Pelo contrário, o Lulinha continuou recebendo através de outras empresas que ele criou e no final foram 83 milhões de reais durante 12 anos de 2004 a 2016. É essa eficiência estatal, é esse o papel indutor da economia com empresas estatais que o PT quer que volte para o nosso país. Vamos lá! É necessário superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Isso aqui é uma das maiores hipocrisias do PT. Vamos lembrar que o governo Lula caçou o visto de permanência no Brasil do jornalista Larry Hotter do New York Times, simplesmente porque fez uma matéria contra o Lula. E aí o sujeito caçou. Gente, eu não me lembro, fora em períodos de ditadura, um jornalista ter o seu visto caçado, ser expulso do país por fazer uma matéria criticando o presidente da república. Mais do que isso, chamar Lula de democrata, falar que eles têm um programa de democracia para o país, como vários setores da mídia, os inteligentinhos, os artistas dizem, é esquecer que ele submeteu o congresso na base da propina ao poder executivo. Acabar com a tripartição do poder, submeter um poder ao outro na base da propina, não é democracia, é ditadura da propina. E foi exatamente isso que o Lula instaurou no nosso país. Vamos lá! Retomaremos as parcerias com entidades da sociedade civil para o fomento de atividades de interesse social e para a execução de políticas públicas. O que isso significa? Voltar a repassar dinheiro público, nosso dinheiro do pagador de imposto, para as ONGs amigas, que de ONG não tem nada, né? Porque não é nada não governamental, é 100% dinheiro público. Suposto desvio de diverba pública, fraudes, empresa de fachada. Em 2011, o ministro do governo Dilma deixou a sua pasta sob suspeita de envolvimento de desvio de verba pública. O suposto esquema teria enviado cerca de 40 milhões de reais no ministério durante oito anos, beneficiando o PCdoB. No ministério, essas entidades seriam escolhidas, né? Entre aspas, mediante um pagamento. Mais ou menos 20% do valor do contrato, conforme apurou a revista Veja naquela época. A ONG, então, comprava um tipo de material, bola de futebol, por exemplo, desses fornecedores. E aí, os comprovantes eram notas fiscais frias, né? Notas fiscais que, na verdade, não representavam trocas reais, compra e vendas reais. O dinheiro não foi gasto em bolas, então voltaria justamente para quem autorizou a liberação da verba, o próprio ministério. Então, é isso que eles falam, é aumentar a participação social da sociedade civil organizada. É dinheiro do pagador de imposto indo para a ONG que milita para petista, que defende o petista na rua, na rede, que achaca deputado, que achaca cidadão, que critica o PT. Vamos lá. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até agora não foram regulamentados. Aí, o PT escancara o seu projeto de censura à imprensa. O Diretório Nacional do PT divulgou, em 2020, uma revolução em que defende um novo marco regulatório das comunicações, que é um outro nome para controle da mídia. A proposta envolvia a criação de mecanismo do controle público, como um conselho de comunicação municipal e estadual, agência reguladora, uma agência para regular o que pode ou não pode sair na mídia, e o Conselho Federal de Jornalistas. As emissoras ficariam sujeitas a esses conselheiros, e os jornalistas individualmente seriam monitorados pelo Conselho Federal de Jornalismo. Ou seja, um jornalista que estivesse exercendo a sua atividade profissionalmente, dentro da lei, criticando o governo, poderia simplesmente ser censurado por esse conselho, porque o conselho não gostou da crítica feita ao governo. Quem você acha que nomearia a gente desse conselho? Quem você acha que participaria desse conselho? É óbvio que seriam indicações do PT. É evidente. Então, meus amigos, está aqui terminada a análise ponto a ponto do programa do PT. Essa é a parte 2. Quem quiser assistir a parte 1, vai estar aí na descrição para vocês assistirem. E é sempre bom lembrar. O PT fez, construiu um governo, uma era de corrupção, de autoritarismo, de miséria, de inflação, de juros altos, de oligopólio de bancos, de mais dinheiro indo para as elites e saindo dos pobres, e de aquela política de mandar mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais via BNDES para vários empresários, muitos deles que depois faliram, tudo com dinheiro público para depois receber propina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí